Dando boa noite pra Maia, né, Mãinha? Já vai dormir, minha filha? E aí? Já coloquei aí a sua aguinha, né? Aí, agora, eu vou tomar banho, ela fica ali, ó, esperando eu acabar de tomar banho, pra gente deitar, né, Maia? Ela já tá toda confortável aí na sua caminha. Hora de dormir, filha? Hum? É hora de dormir, né, Maia? Ai, meu Deus do céu, dá a hora dela dormir, ela vem sozinha pra cama. Não precisa mandar, não. Deu a hora de dormir, deu 10 horas, 10 horas a hora dela dormir. Aí, ela vem sozinha, né, Maia? Cheguei aqui, ela já tava deitada. Aí, eu coloquei a aguinha pra você, viu, minha filha? Boa noite. Durma bem. Você foçou aqui na almofada? Hã? Escureceu tudo? Se eu ligo o flash, fica esquisito a imagem, não sei o que que tá acontecendo. Ó. Quem que tá aqui? Ó. Quem que tá aqui? Hã? Quem veio enxeretar aqui? Oi? O que que você veio fazer? O que que você veio fazer aqui? Tava latindo lá no portão? Eu escutei. Pode parar de latir agora, porque... Tá de noite. A não ser que chegue alguém aí no portão, né? Aí, você tem que latir mesmo. Viu? Malco. Vai derritar. Nossa. Tá dando pra ver nada. Não dormi, né, mãe? Mas eu vou tomar banho, né? Primeiro. Aí, a gente depois vai dormir. Ah, não. O Malco tá latindo de novo. Tchauzinho, Prissy. Durma bem. Vou tomar banho. Depois nós conversamos mais. Tchau, mainha. Tchau.